Bom, a questão 2.10 do Ciborg pede para a gente calcular todas as equações de um modelo dinâmico para uma situação onde você tem um tanque, você tem um tanque aqui, que tem uma entrada de uma vazão inicial, que é ITI, e a concentração de dois componentes, CAI e CBI, que são as concentrações iniciais deles, em mols por litro. E também a gente tem uma jaqueta para trocar a temperatura daquele tanque, onde essa jaqueta tem uma entrada de uma vazão de um líquido, que é CI, e uma temperatura TCI. E a saída do tanque a gente vai ter uma vazão Q, uma temperatura T, uma concentração A, daquele componente A, uma concentração B, e uma concentração C, que é a reação de A e B. Na verdade, o A se transforma em B, que a gente vai ver aqui embaixo, o A se transforma em B e o B se transforma em C. Então, a gente tem uma reação irreversível do tipo A, B e C, onde cada passo aqui foi estipulado um valor, K1 e K2, onde essa constante vai acabar fazendo esse composto virar esse, e esse virando esse. E na saída da jaqueta, a gente tem uma vazão Q, C, e uma temperatura TC. Então, o problema dá algumas considerações para resolver o problema. Então, a gente tem que a capacidade térmica da jaqueta no tanque é zero, então a gente não precisa levar em consideração a capacidade do metal, do material que está fazendo o acomodamento do líquido. E a gente também tem que o volume dentro do tanque é constante. Assim como o volume da jaqueta aqui, do líquido que entra na jaqueta, também é constante. Então, aqui está o processo da reação irreversível. Então, a gente tem aqui K1 e K2, certo? E aqui o problema também sugeriu os valores de R1 e R2, que o R1 vai ser a taxa em que um composto A se transforma em B e a taxa em que o composto B se transforma no composto C. Os dois são iguais, o que muda é simplesmente a constante aqui. E esse outro número aqui. E daí, é claro, a componente que ela está se transformando. Então, a gente vai ter cinco equações, três de balanço de massa e duas de balanço de energia. Os balanço de massa vão ser para as concentrações de A, B e C. E os de energia vão ser para a temperatura do tanque e para a temperatura do líquido da jaqueta. Então, a primeira, a gente tem aqui o balanço de massas para a primeira componente, componente A. Então, a gente sabe que o volume daquela componente A vai ser igual à vazão de A que entra no começo, o volume de A que vai estar entrando no começo, menos o volume de A que está saindo, menos o volume de A que está se transformando em B, porque esse volume também a gente vai ter que descontar. Para B, é a mesma coisa. Então, a gente tem o volume de B dentro do tanque, vai ser igual ao volume de B que entra no começo, menos o volume de B que sai no final, mais aquele volume de A que se transformava em B, aqui, menos o volume que está se transformando de B em C. Esse R2 aqui vai ser a transformação de B em C. E o próprio C vai ser o volume que estiver dentro do tanque de C, vai ser igual a menos o volume de C que está saindo lá no final, mais essa taxa aqui de B que estava se transformando em C. Para a equação de energia, a gente vai ter a energia no tanque e na jaqueta. Então, primeiro, a energia do tanque vai ser dada por essa expressão aqui, M, C, P, ΔT, onde essa daqui é a saída, então a gente vai ter um calor associado ao primeiro componente C, A, um calor associado ao primeiro componente C, B, e um calor associado ao C, C. Aqui é A, não A. Então, se a gente tiver a junção aqui, aqui seria a massa, o S aqui é o calor específico, e a nossa variação de temperatura aqui é o T. Então, aqui a gente tem o calor de todos os três termos, três componentes. Então, a gente vai ter o calor que entra do primeiro componente, do componente A, o calor do componente B, aqui estão os dois já, menos esse termo aqui é referente à troca de calor do tanque com a jaqueta. Então, esse aqui é o coeficiente de transferência de calor do tanque e da jaqueta. Aqui é a área superficial entre os dois, certo? Porque o tanque está perdendo temperatura para a jaqueta. Mas, o ΔH1 e o ΔH2 são as entalpias de reação da nossa taxa de reação de A para B, que é o R1, e de B para C, que é o R2. Então, aqui a gente vai ter mais essa entalpia de reação de R1, mais a entalpia de R2. Beleza? E quando a gente trata da jaqueta, quando a gente trata da jaqueta, a gente vai ter a mesma ideia, só que a gente tem que considerar que agora é o líquido presente na tubulação da jaqueta. Então, a gente vai ter o calor específico da jaqueta aqui, onde aqui a gente vai ter a massa que entra na jaqueta, é uma massa presente na jaqueta, porque aqui é a saída dela. Isso vai ser igual à massa que entra na jaqueta, que é esse termo aqui, mais o calor específico da jaqueta, do líquido da jaqueta, vezes a variação de temperatura, mais esse termo, que seria aquele outro termo aqui, que é onde a tubulação perde temperatura para a jaqueta. Então, se perde, a jaqueta tem que ganhar. O líquido da jaqueta tem que ganhar essa variação de energia, que está aqui. Então, dessa forma, a gente conseguiu as cinco equações da modelagem dinâmica do nosso problema.